Eu gostaria, José, que você começasse falando com a gente, vamos começar a conversar sobre essa sua nova empleitada que você se encarregou aqui no município de Sumé. Eu fiquei sabendo que você já dirigia uma equipe aí na cidade de Juazeirinho, mas que teve que deixar, né? Deixou essa equipe e aí para assumir essa nova empleitada aqui no município de Sumé. Aqui se deve, né? Vamos dizer assim, aqui se deve essa honra para o suméense, né? E eu acredito que não é um peso muito grande para o pessoal aí de Juazeirinho perder um homem do seu naipe, da sua qualidade como técnico, né? A que se deve essa troca, essa sua decisão sua? Boa noite mais uma vez, Renato. Boa noite, Renato, aos telespectadores. É o seguinte, a gente está com um projeto aqui para lançar a Sela Juá na Copa Cariri, né? Para disputar a Copa Cariri. E eu até aproveitar aqui para explicar aqui, esclarecer a Lelê, que ontem ali no programa ficou assim meio surpreso com o nome Sela Juá. Sela Juá, Lelê, é uma sigla que representa, que significa seleção de Juazeirinho. Porque antes era Sela Juá, era outra administração, aí tinha SEMPJ próprio da Sela Juá. Então, a gente, para não fugir dessa regra de representar a seleção de Juazeirinho, a gente colocou Sela Juá. Então, é uma sigla que significa seleção de Juazeirinho, viu? Aí, a questão que a gente às vezes diz, vamos inovar, então a gente inova. A gente não vai botar Botafogo, Treze, Campinense, a gente inova. A gente procurou botar um nome que não existia. Então, por alguns motivos superiores, a gente teve que parar o projeto por esse ano e retomá-lo no próximo ano, porque não teve como a gente dar continuidade do nosso trabalho aqui como treinador da seleção, da Sela Juá, por alguns motivos pessoais, né? Tanto o meu quanto de alguns dirigentes, alguns jogadores, né? Já tem compromisso com outras equipes. Então, como a gente não podia reunir o grupo, um grupo o melhor possível, a gente participou em 2018 com um grupo modesto, então a gente queria participar esse ano com chance de ser campeão. Era o meu projeto. Era mesmo que a gente não fosse, é claro, mas com chance de ser campeão. A equipe ser campeã da Copacariri, né? Disputar com chance. Não quer dizer que ia ser campeão. A gente não é evidente para dizer que ia ser campeão. Mas o intuito de colocar o melhor possível, a equipe melhor possível, para tentar a equipe ser campeã da Copacariri. Infelizmente, por compromisso de alguns jogadores, então a gente não pôde formar a melhor seleção possível. Então a gente adiou o projeto e vai para o próximo ano. E já tinha convites daí da equipe sumerense, tinha convite para ir para Lagoinhas também fazer um trabalho lá, na cidade de Lagoinhas. Então, eu fiquei, eu preferi voltar para Sumer, porque é mais perto, é uma cidade que eu gosto demais, que eu amo Sumer, sou desde criança que frequenta a cidade de Sumer. Já tenho esses garotos aí que vão fazer parte do grupo de atletas nossos. Foram meus alunos desde 10, 12 anos e estão até agora, né? Ainda em contato comigo. Então é uma coisa que eu acho muito fácil fazer uma equipe na cidade de Sumer. Estou feliz demais com a questão do gramado, da eliminação, porque eu sempre defendo aí, você sabe, Renato, que a gente às vezes via algumas pessoas dizer que Sumer não tem mais jogador, que o pessoal não tem compromisso, não quer treinar. E eu sempre disse, jogadores que treinam futsal são os mesmos que treinam futebol. Não vão treinar à tarde porque, graças a Deus, Sumer é uma cidade que todo mundo trabalha, graças a Deus, então eles não tem tempo de treinar. Mas, se colocar os treinos à noite, certamente irá dar um grande número de jogadores. e está comprovando a minha tese, está aprovada por A mais B. Se você for agora no Jacintão, tem quatro equipes lá treinando. Isso é uma vitória do futebol do Sumer. Concrema, a primeira e única empresa de concreto usinado do Cariri. A revolução da construção civil chegou à região. A-B as B, a segunda e única empresa de concreto usinado do Cariri. E a terceira empresa de concreto usou buscar um grande número de jogadores.